Eu sou decisivo, sou criativo, sou tudo isso que eu faço ao vivo E na hora eu sei que você pipoca, tá ligado parceiro, tipo o time do São Paulo Mas sabe agora que agora eu acabo contigo, cê vai descendo pelo ralo Que eu sou tipo um carro na frente a topelo Sabe que agora eu acabo com esse cara, vai ficar atrás o golzinho Rubim Barrichello Cê não aguenta esse fritalha aqui que é massa Acabando com esse cara, tá ligado que no meio dessa praça Mas você vai perdendo, tá ligado parceiro, cê perde agora Com o forte que eu construí toda essa pista e cê vem morder a porta Ou seja, cê tá entendendo que eu construo um futuro Cê é Ayrton Senna, você vai parar no muro Ou seja, que eu sou uma muralha E na minha frente tá ligado que nada me atrapalha Porque eu sou sincero e eu sigo evoluindo Eu quero ser maior do que essas muralhas que eles acabaram construindo E aí Marcinho, vai se perder na curva do S mesmo? É isso mesmo? A massa Você fala de Ayrton Senna, isso pra mim já é comum Eu morro mesmo, mas eu fico na mente de cada um Fazendo os meus versos, cê sabe qual que é da fita Eu não morro na curva, a curva acaba com a sua vida Até porque cê não entende, cê não tá no campo Cê sabe, mano, que nessa rima aqui eu te espanco Cê falou que entrou no jogo só pra estagar Então volta lá pro banco e o banco vai esquentar Aê parceiro, cê não tá preparado, tá desanimado Pra mim cê é só um frustrado Cê vai ficar de lado Vendo as verdadeiras lendas lá em campo Fazendo gol, mano, cê sabe que eu te arrependo Falou até de São Paulo Mas eu sou especialista Eu tenho a minha história, parceiro Eu sou santista Aê meu mano, que é o rei do futebol Cê tá ligado que pra mim você É só um mongol E mesmo sendo santista, eu não fecho com esses fascistas Aê Neymar vai tomar no seu cu Seu bolsonarista Que isso, hein Ei, ah Preto de quebrada, todo empoderado Para de chamar meu crespo de bom bril Mata esse cara no drill Su rap tirou os moleque da boca É só questão de tempo pra mudar o Brasil Mata esse cara no drill Mas esse cara no drill E ganhou o Uou 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 Que fica me encarando Tentando entender as coisas que eu tô falando Mas você não tá interpretando Mano, porque eu tô à frente Tipo Thanos eu te destruo com clique Cê tá ligado meu mano Se tiver em perigo cê me link Que eu tô aqui mano Dia do março você nunca se livra Você tá ligado mano Que hoje acabou na sua vida Não tô desencaixado Eu tô encaixando no beat do jeito que eu quero Mano, você sabe que cê é fraco Pra mim você tá lá no zero Eu tô no topo, cê tá no chão E hoje cê tá na minha mão Tipo esse mic mano Eu tenho o controle do seu coração Aí Caldas 45 no seu peito hein Amassa E aí Geral que puder Passa a vibe Levanta a mão aí Geral, geral, geral Aí Quem ama a mãe Levanta a mão Quem não ama Pode deixar abaixado Tá Aê Aquela clássica E aí O que que há Ele te atacou Você vai deixar E aí Ele te atacou Você vai deixar Faço rap Cê sabe que aqui eu garampo Vou acabar com essas suas rimas Que é só garimpo Tá ligado na rima Cê sabe que agora eu te deixei nos gampos Cê entrou em campo E eu entrei no seu hipocampo Tá entendendo como é que funciona A parça aqui do intivo Vou acabar com você Porque essa cena do rap Isso aqui é coletivo Ou seja Cê não entende aquilo mano Cê pega e conserva Eu sou o titular E cê não aguentou com as minhas reservas Tá entendendo parceiro Que agora eu te garanto Eu não sou a reserva no banco Minhas reservas esquentam no banco Tá entendendo isso aqui Meu parceiro Você tá ultrapassado Fazendo fritali Cê tá ligado Que você é emocionado Falou que cê vai sair Com o meu coração Tá entendendo seu cuzão E aqui você perde Porque você vai sentir A cena do rap na mão Ou seja Vai perder essa vida Tá ligado Acredita Que eu acabar com esse cara Que a sua vida complica Você acha que é bom Aí eu vou causar seu fim Essa referência de Santos É o Neymar A referência pra mim É o Kevin Aí rapaziada Cês ouviram Os dois rounds De cada MC Vamos votar junto E quem rimou melhor Quem começou aí Todos os rounds Foi o Caldas Então muito barulho Pra quem gostou Das rimas do Caldas Beleza legal Muito barulho Pra quem gostou Das rimas do Márcio Só pra confirmar Caldas Márcio Aí 2x0 pro Márcio E aí Tchau